Estou aqui com meu amigo John, ele é dono da Speedlink, a melhor empresa de internet aqui da cidade, certo? E John é um cara que eu conheci, empreendedor, gente finíssima, certo? Só que cético, não é de acreditar em muita coisa não. E eu há um mês atrás, mais ou menos, quase que obriguei ele a comprar o trinoxidil na minha mão. Você entendeu? Aí ele falou, rapaz, vou comprar para ver, eu falei, use pelo amor de Deus. John, me diga aí, qual o seu resultado nesses trinta dias usando trinoxidil? Eu não vou mentir para você, John, eu não acredito de jeito nenhum. Já comprei minox, não sei o que, jogava ela fora. Já doei, já doei o produto, mas dessa vez parece que, olha, tampou. Pelo menos as terras, tá? Passa, passa a mão assim no tubete, assim, olha. Rapaz, não tinha não, pô. Irmão, o que eu quero lhe falar? O que eu quero lhe falar o seguinte, olha. Bom, esse produto foi desenvolvido por um camarada lá no Mato Doce do Sul. Ele chama Ego, gente finíssima. E esse vídeo vai correr o Brasil, tá? Você entendeu? Ele vai correr o Brasil. O que você pode falar? Esse é um relato, não é de um ator, de um modelo contratado, não. É de uma pessoa real. Igual a mim que usei, entendeu? Exatamente. O que é que você pode dizer para as pessoas? É verdade? Acontece ou não acontece? Não, acontece e eu realmente posso falar porque eu não acreditava. Na verdade, nunca acreditei, nunca nem usei. Entretanto que minha barba não é fechada aqui porque eu não uso. Nunca fui, ainda mais um produto diariamente é que eu não usava mesmo. Quando eu vi o resultado aqui, eu pode ver que ainda está começando. Porque tu só tem 30 dias só. Isso, faz da manhã. Faz da manhã? Faz da manhã. Eu peguei mais um e vou pegar o próximo, vou pegar o outro até fechar aqui. Então bora falar. Trinoxidil! A forte! Trinoxidil! E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Genivaldo Júnior e estou aqui para falar sobre esse produto aqui. O Trinoxidil da Spartan For Me. Eu estou utilizando esse produto há aproximadamente 4 meses. Eu adquiri ele para o crescimento de barba. Eu tinha muitas falhas na barba e eu já havia utilizado outros produtos e nunca tive resultado. E em 4 meses eu tive um resultado muito bacana. A qualidade dos pelos melhorou muito, cobreu a maioria das falhas. Esse lado da barba que fechou, que era uma vontade que eu tinha. E eu tenho sentido muito resultado. Eu assim, recomendo mesmo para quem tem vontade de melhorar a barba, combater a queda de cabelo, sobrancelha. É um produto muito bacana. É o Trinoxidil da Spartan. Então, se você, aí na sua cidade ou aonde você estiver, você encontrar esse produto, pode adquirir. Porque, pelo menos para mim, foi muito bacana, deu muito resultado. Um abraço. Oi, gente! Meu nome é Tainara. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive com esse produto aqui, ó. Trinoxidil da Spartan for Men. Gente, antes eu tinha muita falha. Tanto na sobrancelha, que era rala, fina, minguadinha. Quanto aqui, ó. Como eu usava muito secador chapinha, esses pelinhos, esses cabelinhos aqui, sempre caíam, sempre quebravam. Gente, olha aqui, ó. Tudo fio, tá vendo? Tudo fio novo. Com poucos meses de uso. Olha a minha sobrancelha. Olha, isso tudo é pelo, gente. Dá para ver que é pelo, ó. Tudo isso graças ao uso do produto da Trinoxidil da Spartan for Men. E ele serve para todo tipo de crescimento de pelo. Para homem, para mulher, calvície. Os meninos que querem ter a barba cheia, barba robusta, que tem aquelas falhas. Que falam assim, ah, como que eu vou ter uma barba? Meu sonho é ter uma barba, gente. Trinoxidil. Eu super recomendo. Esse produto aqui, gente, é milagroso. Quanto tempo usando o Trinoxidil? Fala para mim aí. É fazer três meses. Três meses. O que é que o povo está fazendo com você aqui? Não está dando sossego por quê? Para ver se está verdade. O negócio agora é o quê? Você aprova o negócio? Aprovado. Está aprovado? Então está beleza. Eu tinha muito problema com barba. Eu só tinha nessa região aqui, ó. E agora eu comecei a usar e ela está fazendo muito efeito. Já faz um tempo que eu tenho usado. Então estou muito contente. Eu queria apresentar isso para vocês, ó. Trinoxidil. Para quem aí, ó. Tem a intenção de fazer a barba crescer. Para ficar legal, né? E também quem tem problema de queda. Funciona também. Então não esquece, galera. Ó. Trinoxidil. Se o outro não deu o resultado, esse pode ter certeza que vai fazer. Beleza? Olha. Para quem já me conhece, beleza. Para quem não conhece o Júlio, eu vou falar um pouco sobre o Trinoxidil. Tá certo? Do dia 2 de novembro, que amanhã vai fazer um mês, eu raspei minha cabeça completamente. Por quê? Porque a gente vinha fazendo um trabalho e as pessoas falando que por fora que eu tinha era biru. Eu fui lá e raspei a cabeça. Muitos dos meus parceiros falaram, mas você é louco, é? Como é que você vai vender um produto para aquecer o cabelo com a cabeça raspada? Pronto. Eu venho aqui hoje, praticamente 30 dias depois, né? Amanhã faz 30 dias, para mostrar o resultado de como está a minha cabeça. Então eu vou postar o vídeo e vou mostrar a foto do cabelo. Eu já fico também nesse vídeo. Tá bom? Igual a citativa, eu mostro aqui a parte superior do cabelo. Olha só como o cabelo está crescendo e fechando completamente. Em uma velocidade que só tinha quando eu era mais novo. Então, daqui a mais de 5 dias, vocês vão ver, vão poder reparar que a evolução do cabelo está em um processo acelerado. Isso por quê? Porque o trinoxidil, ele vaza de lata o couro cabeludo e leva a vitamina até a raiz do cabelo. Então, o quanto é nós, quando você mora ali. Então, gente, você que quer ter uma mudança de vida, o trinoxidil é um excelente produto. Você entendeu? O trinoxidil, na verdade, é o único produto no mercado com essa vitalidade que realmente dá resultado. Beleza? Olá pessoal, me chamo Rosana Minossi, sou terapeuta em recuperação capilar, atendo na cidade de Rio Claro. Eu sou rosa, cabeleireira, estrutura, atendo na cidade de Cosmópolis. E juntos, vamos trabalhar numa parceria, divulgando um produto maravilhoso como o trinoxidil. Acabaram de chegar nossos produtos, estamos super satisfeitas. E vamos trabalhar bem bacana nessa marca maravilhosa que chegou para fazer a diferença. Exatamente. Olha gente, crescimento de cabelo, crescimento de sobrancelha e desenvolvimento de barba. Acreditem que está um arraso. Bom? Confia. Né, Rom? Sim. Boa noite galera, passando aqui para falar um pouquinho para vocês. Eu sofri de queda de cabelo, aquela famosa entrada pessoal. E usei vários produtos, mas nenhum resolveu meus problemas. Aí um amigo me indicou, trinoxidil pessoal. Esse é o único até hoje que eu usei que resolveu a minha calvície. Ó, guarde esse nome, trinoxidil. Esse você pode comprar que esse realmente é bom. Além de ter resolvido o meu problema de calvície, de queda de cabelo, esse trinoxidil está me fazendo ter barba, que é um sonho que eu sempre tive. Viu pessoal? Ó, fica a dica para vocês aí que quer ter barba, que tem queda de cabelo, que tem calvície. Trinoxidil pessoal, esse sim dá resultado. É o único até hoje que eu achei no mercado. Beleza? Guarda aí pessoal, trinoxidil. Tudo bom galera? Meu nome é Gleison Bruno, sou de Navira IMS e estou aqui para fazer um agradecimento para a galera da Sparta For Men. Há três meses estou usando o produto trinoxidil e tem feito uma diferença muito grande no meus cabelos, na barba. Eu uso, eu tinha a barba bastante falhada e hoje como pode ver está completamente preenchida, volumosa e a parte do cabelo também está preenchendo toda essa parte da frente. Eu tinha bastante falhas, umas entradas bem grandes. E desde já muito obrigado a galera e quem quiser fazer uso de um produto diferenciado pode ter certeza que o trinoxidil vai fazer diferença na sua vida. Muito obrigado e desde já agradeço a galera da Sparta For Men. Obrigado. 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 Obrigado.